Paulo Borrachinha enfrentou o IOL Romero no UFC 241 e o brasileiro saiu vencedor na decisão dos juízes. Foram três rounds de luta e os três juízes deram dois rounds a um para o brasileiro. E eu fiz live aqui durante o card principal e eu ao vivo, assistindo a live com vocês, tive a impressão de que foi dois rounds a um para o IOL Romero. Segundo e terceiro round eu marquei para o Romero e o primeiro para o Borrachinha. Só que eu falei na live, vou assistir a luta de novo para gravar o vídeo de resultados para ver esse segundo round. Porque, na minha opinião, foi o round-chave. O terceiro round, na minha opinião, foi claro para o IOL Romero. No começo o Borrachinha começou melhor o terceiro round, só que o IOL Romero conseguiu virar o terceiro round. Então ficou bastante claro até que foi para ele. O primeiro round, na minha opinião, foi bem claro também para o Borrachinha. Então o round decisivo seria o round do meio, o segundo round. E eu vi aqui também, já nos sites, a pontuação oficial dos juízes, que no total foi dois rounds a um para o Borrachinha, só que eu queria ver a divisão dos rounds. E todos marcaram igual. Então todos os juízes deram o primeiro round para o Borrachinha, o segundo todos deram para o Borrachinha e o terceiro para o IOL Romero. Então eu concordei com eles no primeiro e no último, só que o segundo round foi o round mais parelho. Eu reassisti a luta aqui já depois do evento umas duas ou três vezes. Eu reassisti o segundo round, especificamente, acho que duas ou três vezes em seguida também, olhando golpe a golpe, contabilizando ali na minha visão, né? Cada golpe e tal. Então, na minha opinião, o IOL Romero venceu o segundo round. Sim, depois de reassistir algumas vezes a luta inteira e também no segundo round, eu ainda tenho a sensação, né? Reassistindo, pausando, olhando, fazendo aqui minhas anotações, né? E, enfim, calculando o que eu acho, eu ainda tenho essa sensação de que o IOL Romero venceu por muito pouco esse segundo round. No finalzinho do round, para mim, ele estava com uma pequena margem ali, né? É muito parelho. Então, assim, não dá para dizer que foi roubado nem nada do tipo. Não acho que é um resultado injusto, completamente injusto. Só que, na minha visão, o IOL Romero estava com uma pequena vantagem ali nos últimos segundos do round. E, ainda por cima, ele conseguiu aplicar a queda, que, querendo ou não, também conta um pouco. Então, serve ali, além da vantagem que ele já tinha, né? Mas ainda serviria de desempate. Então, eu vejo essa pequena margem ali para o IOL Romero. Mas, realmente, foi um round muito parelho. Desde o início desse segundo round até o final, foi lá e cá. Ah, um cara batia, o outro batia. Um batia, o outro batia. Um dava um golpe pesado, o outro dava dois, três golpes leves. Então, ficou, assim, muito compensando, né? Ficou um ponteiro imaginário, né? Apontando para um, apontando para o outro. Apontando para um, apontando para o outro. Então, realmente, foi muito parelho. Mas, no finalzinho ali, o Romero, na minha opinião, conseguiu conectar um pouco mais dos golpes. E, aí, no final ainda, aplicou a queda. Então, eu acho que, por uma pequena margem, ele venceu esse segundo round. Então, eu ainda fico com a mesma opinião de dois rounds a um para o IOL Romero. E, para vocês terem noção como essa luta foi parelha, né? Os sites especializados aqui têm 22 sites, no total, que colocaram a pontuação no site MMA Decisions, né? E 11 dos sites deram vitória 29 a 28 para o Borrachinha, que foi a pontuação oficial. 10 sites deram a votação 29 a 28 para o Romero, que foi a minha. E um site deu 30 a 27 para o Romero. Então, no total, de 22, 11 deram vitória para o Borrachinha e 11 para o Romero. Então, até nas opiniões especializadas, foi, aí, muito dividida, muito parelha, né? Tá metade e metade, assim como foi Amanda Nunes e Valentina Shevchenko no segundo confronto delas, né? Então, realmente, foi uma luta muito parelha. Poderia ter ido a vitória para o Romero, poderia, como acabou sendo, para o Borrachinha. De forma alguma, é injusto esse resultado para o Borrachinha, porque, realmente, foi uma luta muito parelha. O Romero ficou muito surpreso com a decisão, porque ele teve aquela sensação de ter vencido o segundo round e o terceiro ele realmente venceu. Então, para ele, ele venceu ali por 2x1. Mas, enfim, a decisão, como eu disse, não tem como falar que foi um roubo nem nada do tipo. Eu não concordo com o resultado oficial, mesmo reassistindo, não concordo. Eu acho que, ainda assim, o Romero conseguiu vencer. Mas foi uma luta muito boa, que é o que interessa. Foi uma luta realmente excelente. Para mim, a melhor luta desse evento, que foi um evento muito bom, inclusive. Os dois ali foram para a guerra, não tiveram medo nenhum, receio nenhum. Eu fiquei espantado com os dois. Os dois absorveram muito bem os golpes. O Romero aguentou pancada demais. E o tempo inteiro ficou provocando, mostrando a língua. Teve dedo no olho, teve joelhada nos Países Baixos ali do Romero. Então, tivemos algumas paralisações durante a luta. O Romero não usou muito o wrestling, como eu achei que usaria. Chegou a aplicar, acho que uma ou outra queda ali. Acho que duas quedas no total. Mas usou muito pouco, quis mais ir para a trocação mesmo. Mas realmente me surpreendeu. Ele absorve muito bem os golpes, assimilou muito bem. Borrachinha no final do terceiro round, que na minha opinião foi quando o Romero virou de vez o terceiro round. Ele cansou, ele diminuiu muito o ritmo dos golpes. A potência diminuiu demais. Se fosse uma luta de cinco rounds, não sei se os dois iam aguentar. Porque os dois realmente estavam muito cansados. O Borrachinha ficou visualmente mais prejudicado. Ficou mais machucado do que o Iol Romero. Mas realmente foi uma luta muito equilibrada. O que mostra como o Borrachinha realmente é um cara que promete bastante. Ele pegou o segundo do ranking. Um dos melhores dessa categoria. Pode ter gente até que ache ele o melhor dessa categoria. Então é um cara realmente muito bom. E o Borrachinha conseguiu fazer uma luta para ele. Uma luta que trouxe aqui essa dúvida de quem venceu ali na decisão. Então só isso já é muito mérito para ele. Conseguiu essa boa vitória. Como eu disse, não concordo com a pontuação. Mas não é injusto de forma alguma. Então o Borrachinha deu um passo importante para pegar o vencedor de Robert Whittaker e Israel Adesanya. Então o Borrachinha deve sim, na minha opinião, disputar o Sintron futuramente. E ele tem sim chances de vencer qualquer um dos dois. São duas lutas muito duras. Talvez até mais complicadas do que contra o Iol Romero. Lembrando que o Romero já tem os seus 42 anos. Já não tem mais tanto gás assim. A gente viu que ele cansou bastante. No primeiro round ele já estava de boca aberta ali. Tudo bem que ele é meio... Se finge de morto ali para te pegar no pulo. Então um bom resultado para o Borrachinha. Tem que se preparar muito bem para quem ele for enfrentar na próxima luta. Realmente tanto a Adesanya quanto o Whittaker são caras duríssimos. Mas o Borrachinha, na minha opinião, eu concordo inclusive com ele. Ele tem poder de nocaute para nocautear qualquer um dessa categoria. O Iol Romero foi um cara que sobreviveu. Mas o Borrachinha tem sim poder para isso. A questão toda, claro, é ter gás. Uma luta por cinturão são cinco rounds. Então tem que ter ali uma estratégia, etc. Mas conseguiu aí sim essa boa vitória. Provavelmente uma disputa pelo cinturão. Vamos ver aí o que aguarda o Borrachinha. Mas a minha opinião, como eu disse, foi dois rounds a um para o Romero. Mas isso não impacta em nada. O Romero não deve se aposentar. Acredito eu. Deve fazer mais alguma luta ali. Mas enfim. O resultado foi bem interessante para o Borrachinha. E claro, muito interessante para o UFC. Já que o Romero contra o Whittaker seria uma terceira luta. Ou contra a DeSânia. Talvez até vendesse. Mas o Borrachinha como invicto e tal. É um cara mais comercial aí. Mas enfim. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Vocês acharam... Qual que é a sua pontuação? Vocês acharam que o Borrachinha venceu realmente dois rounds a um? Ou três rounds a zero? Sei lá qual foi a sua percepção. Ou você acha que o Romero venceu dois rounds e acabou só perdendo um? Enfim. Deixa a sua opinião aí. A minha, como eu disse, foi 29 a 28 para o Romero. Mas deixa a sua aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. De se inscrever. Ativar o sininho. E claro, de assistir os outros vídeos de resultados desse UFC. Que como eu disse, foi um UFC bastante interessante. Lutas bastante emocionantes. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.